É que, é normal se parar assim não. Se não voltar, já sabe, né? É, quer dizer, fica voltando no espaço, tipo, férias perpétuas, né? Férias aqui fora? Tá maluco, cara? Se o controle não voltar lá dentro, ninguém vem buscar a gente. Ei, relaxa. Confio em você. O que pode dar errado? Tudo. Beleza, primeiro a aceleração ou a rotação? Bom, se eu me lembro bem, essa informação tá entre a página 500, 800 ou alguma coisa assim. Página? Como assim? Como assim, como assim? Tu só tá aqui pra isso. Ué, eu achei que você só queria companhia aqui fora. Caralho, mano, tá maluco. Eu te falei que a gente precisava sair pra consertar isso aqui. Eu ficava aqui no manejo e você fazia o seu trabalho, que é ler o manual. Eita, sabia não. Eu nem trouxe isso. Mas só lembra até a página. Você deve lembrar. É aquela boca, porra. Deixa eu pensar. Relaxa. Eu confio em você. Eu vou ficar aproveitando a vista aqui e te deixar trabalhar. Você tá muito irritadinho. Ai, caralho. Não era pra isso aqui acontecer. É, pelo menos eu lembrei no cabo de si. Cara. Não era pra isso aqui. Eu só porque eu não era pra vocêer. Eu já era pra você ter de